E se fosse possível descobrir o e-mail de qualquer pessoa? Existe uma ferramenta que pode descobrir o e-mail de quase qualquer pessoa e nesse vídeo eu vou te explicar como usar ela para achar o e-mail das pessoas que tu precisa contatar no teu dia a dia. Então, vamos para o vídeo! Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o Leotech Guy e nesse vídeo eu vou te explicar como encontrar o e-mail de quase qualquer pessoa para te usar de forma profissional e poder contactar aquelas pessoas que tu quer acessar de alguma forma, trabalha em alguma empresa específica e tu não está conseguindo contato. Se tu está curtindo os vídeos de tecnologia que eu venho trazendo por aqui, já deixa o teu like aqui embaixo, segue o canal e ativa as notificações porque virão muitas outras dicas como essa no futuro. Vamos direto então dar uma olhada nessa ferramenta. A ferramenta que eu estou me referindo é a Hunter.io. Então, para utilizar essa ferramenta, tu vai precisar entrar aqui no site Hunter.io e aí tu vai fazer o teu cadastro gratuito aqui dentro desse site. Depois de feito o cadastro gratuito, tu vai poder ir na loja do Chrome e baixar a extensão do Hunter também para instalar no teu navegador no Chrome ou no Brave, como eu tenho utilizado aqui comigo. Aí, para te encontrar os e-mails que tu precisa e para buscar as pessoas que trabalham em uma empresa em específico, tu pode simplesmente abrir o site dessa empresa. Vou trazer aqui o endereço da LocalWeb, por exemplo, e entrando no site da LocalWeb, vai ativar aqui o ícone da Hunter nas minhas configurações. Ativado aqui o ícone, a gente vai clicar nesse ícone e aí ele vai nos mostrar todos os e-mails que já foram publicados em algum site ou que apareceram em algum lugar da internet. E nesse caso, como eu não estou pagando o Hunter.io, ele está bloqueando ali duas letrinhas da inicial desse e-mail. Mas a gente consegue com isso muito facilmente descobrir o nome dessas pessoas, os nomes estão justamente acima do e-mail delas, em alguns casos pode vir um resultado diferente, e aí a gente também consegue entender qual é a estrutura de e-mail que essa empresa utiliza. Então a gente pode ver aqui que a LocalWeb utiliza o primeiro nome, ponto, o segundo nome, arroba localweb.com.br. Com isso, fica muito fácil, eventualmente, até tentar descobrir ou mandar um e-mail para uma pessoa que não tem o seu e-mail público, mas que tu sabe que trabalha no LocalWeb, e aí com isso tu vai conseguir entrar em contato com essa pessoa para mandar alguma proposta de trabalho ou alguma mensagem específica que tu precisa falar com ela. O Hunter.io funciona na maioria dos sites disponíveis hoje na internet, mas pode sim acontecer de um site não trazer nenhuma informação ou trazer muito poucos e-mails, pode trazer um e-mail, dois e-mails no máximo, e às vezes quando o e-mail for muito curto e não tiver um padrão específico, fica difícil de adivinhar o que está oculto naquelas duas letras que o Hunter está omitindo para o plano gratuito que a gente assinou nesse caso. Espero que essa dica ajude vocês, e se vocês curtiram, deixem o like, sigam o canal e ativem as notificações para não perder os vídeos que vêm no futuro aqui no canal. Por hoje é isso então, e até o próximo vídeo.